Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe demais tudo que você possui. Que você hoje seja um dia de crescimento, um dia de bênçãos, que você adquira visão, direção, que Deus te dê revelações, ideias poderosíssimas. 1 Samuel 17,9 diz assim, se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Essa é a proposta de Golias. Foi Golias quem disse, quem usou essa, quem fez essa proposta. A oportunidade estava para todo mundo, mas ninguém enxergava, todo mundo, o exército inteiro tinha oportunidade de enfrentar Golias. Mas todos fugiram, temeram. Por quê? Não creram que Deus era com eles, mesmo sendo o povo de Deus. Não acreditaram que podia vencer. E sabe, tem um ponto importante aqui. A liderança máxima da nação enfraqueceu o povo. Um líder covarde, um povo covarde. Saúl transferiu o espírito de covardia, de passividade e tolerância em relação às afrontas que o gigante incircunciso fazia a Deus e a nação. Golias humilhou o povo durante 40 dias. 40 dias, duas vezes ao dia. Ninguém cria que podia derrotá-lo. O líder não acreditou, o exército não acreditou, todos via Golias como uma impossibilidade. Era impossível, não adiantava, era algo que não adiantava nem tentar, já ia dar errado. Mas sabe o que me mexe comigo, o que me impressiona? É que enquanto muitos ouviram 40 dias, duas vezes ao dia, Davi bastou ouvir uma vez as afrontas de Golias e se posicionar. Uma única vez. Uma única vez. Ele ouviu uma. Enquanto muitos já tinham ouvido mais de 80 vezes. A beleza de alguém que crê no Deus vivo é que ele sabe o quanto o Senhor é poderoso e nada é grande, nada é impossível para ele. Nada é difícil demais para ele. Há uma atitude diferente na vida de uma pessoa assim. É enfrentar. Ela enfrenta e Deus dá vitória. Coloque isso dentro de você, do teu espírito. Não faça parte como a grande maioria que aceitou, afronta, a humilhação por dezenas e dezenas de vezes. Seja um Davi que bastou ouvir uma voz e disse, eu não aceito isso. Eu não vou admitir isso. E se levantou, enfrentou e Deus deu a vitória. Se levante, enfrente, que Deus quer te dar vitórias. Se levante e enfrente, que Deus vai te dar vitórias. Lute na força do braço de Deus. Davi disse, olha, você vem a mim com espada, escudo e lança, eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos exércitos. O Deus vivo a quem você tem afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E foi o que aconteceu. Se levante, porque Deus vai te dar uma grande vitória. Tome posse. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto